E por conta do aumento dos casos, muitas pessoas estão procurando os testes de covid-19. Na UFPB, um dos pontos extras disponibilizados pela Secretaria de Saúde da capital, a movimentação começou logo cedo hoje. A testagem extra começou hoje na UFPB em João Pessoa. No Centro de Vivências da Universidade, mais de 300 pessoas foram submetidas ao teste. A dona Socorro teve sintomas suspeitos e veio tirar a dúvida. Tosse, muita tosse. E agora a garganta de um lado doendo, seguindo para o ouvido. Aí eu vim fazer o teste, mas deu não reagente. Nesta sexta-feira, o atendimento continua aqui no Centro de Vivências da UFPB. O atendimento será de 8 horas da manhã ao meio-dia. É importante lembrar que a testagem deve ser agendada pelo site da Prefeitura ou pelo aplicativo Vacina JP. No sábado, o atendimento extra será em Cabedelo, na sede da Uniesp. Ali na BR-230, no modelo drive-thru e para pedestres também. Não há necessidade de agendamento. Nós faremos das 14h às 20h, lá no Uniesp, no sábado. Podem ter acesso ao teste pessoas no período de 3 a 7 dias de sintomas gripais. Além dos pontos extras, a testagem segue sendo ofertada nas unidades de saúde da família e nas policlínicas do Cristo e de Jaguaribe. É preciso esperar esse tempo, né, de 3 a 7 dias com sintomas, para fazer a testagem. Porque, de repente, se você for no primeiro dia de sintomas, pode ter aí um resultado negativo. Pensa que não está com a doença e segue transmitindo.